Música Quando eu era novo, era uma aldia Ao andar na terra, a mulher não queria Mas não sei o que, a cor e se arrumou Agora ela quer, eu já não me sou Olha o falta da roupa, é minha mulher Eu já não sei o que, a cor e se arrumou Eu já não me sou Música 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 Amor, mãe, vou me batalhar, eu quero ver te nadar Amor, mãe, vou me batalhar, eu quero ver te nadar Pra mim é certo, vou passar, e muito mais eu vou passar Amor, mãe, vou me batalhar, eu quero ver te nadar Amor, mãe, vou me batalhar, eu quero ver te nadar Amor, mãe, vou me batalhar, eu quero ver te nadar E eu quero ver te nadar Amor, mãe, vou me batalhar, eu quero ver te nadar É muito bom, não tem nada, não há muito dor